Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Ó! Vou rodar a roleta toda, tá família? Então, bora lá! Vintão aqui! Vamos ver o que vem de bom! O Splay da hora! 55! E vamos indo! Show de bola, Granadinha! 80! Ó, já pegou direto o banner! 210! E antes que vocês achem que eu tô rico, tá? De tá com essa cantinha toda de CP aí, família! A conta não é minha, tá? É do meu parceiro Douglas, que me emprestou e me salvou pra poder gerar o conteúdo pra vocês! Se alguém quiser me emprestar conta, pra abrir roleta, loot box, é só dar um salve, tá família? Que aí eu uso, gero conteúdo, porque eu mesmo, pra rodar tudo, falta verba, viu gente? Então, obrigado mesmo, tá Douglas? De coração, mano, você me salvou nessa, pra gerar conteúdo pra rapaziada! Ó! Revolvin 38! Opa, deixa eu sair aqui... Complicado da roleta, família, que depois que passa da metade vai ficando muito salgado, né? Olha a mochila! Beleza, beleza, 1900 CP, vamos ver o que que vem aí primeiro... Aí, ó, a sicária, da hora! 3.200 pra finalizar! E aí, ó... Olha isso! Que efeito bonito, gente! Nossa! Caraca, gente! Dessa vez, eles capricharam demais pra fazer! Deixa eu equipar tudo aqui, pra mostrar pra vocês... Caraca, o cachorro do vizinho tá latindo ali... Deixa eu ver aqui... Cadê a sicária? Ah... Achei a sicária! A mochilinha dela, vamos lá! Cadê a mochila? Olha a mochila! Que brisa! Agora, vamos pôr a arma dela aqui, né? Que é a AK-117... Olha isso! Família! Olha essa arma! Pegando fogo, literalmente! Muito, muito lindo, né? Que isso! Capricharam nessa arma! Capricharam na Seraph! Olha isso! Olha a mochila! Muito, muito linda! Então é isso! Espero que vocês tenham curtido! Obrigado, Douglas! Salvou minha vida emprestando a conta! Ótima noite pra todo mundo! E daqui a pouco tem Gameplay, família! Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.